Fala aí galera do Youtube, tudo bom com vocês? Eu sou o Lucas Lopes E hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito chata no Facebook São aquelas imagens, se você digitar a mente, tal pessoa vai receber 5 centavos do Facebook Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus Pô, para com isso rapaz Imagina uma pessoa que vai entregar o currículo de uma empresa Chega na hora do entrevista Cala a boca Fica imaginando uma pessoa que vai fazer entrevista em uma empresa E acontece uma cena assim Oi, vim deixar esse currículo aqui para você Me identifiquei com aquela vaga ali Você podia estar dando uma olhada para mim? Tudo bom? Deixa eu ver Certo, certo, certo Olha moça, está tudo certo para a vaga, viu? Só tem uma última coisa que eu queria perguntar Oi? Você digitou a main naquela imagem que apareceu no seu Facebook? Digitei moça É moça, o último requisito que a gente pede é que você digite a main naquelas imagens Puxa vida, tudo bem então Obrigado Ah, eu já digitei aquela imagem no Facebook Certeza que eu não consegui aquele emprego Oi moça, tudo bom? Vim trazer o currículo aqui para você de novo Oi, tudo bom? Você veio aqui semana passada, né? É, está tudo certo aqui Dessa vez você digitou a main? Ah, dessa vez eu digitei a main sim Ah, legal, então Essa vaga aqui já foi preenchida Ah, mas como assim? É, infelizmente Não era só digitar a main que eu ia conseguir um emprego? Moça, você me enganou Estava escrito lá, digite a main se você quer uma semana de vitória e tal Pois é Eu digitei Ah, bota Ou o cara que está na balada, né? Está procurando uma namorada, sei lá Está lá em um lugar tomando um suco Está comendo um mac, está comendo um samba Que é melhor que o McDonald's, desculpa E o cara está lá dançando, né? Aí chega na hora de conversar com a menina E acontece mais ou menos assim Oi, tudo bom? Oi, tudo bem? Nossa, gostei de você Ah, obrigada Nossa, achei você muito bonito Obrigada E você? O que faz? Estuda, trabalha? Trabalho Trabalho, estudo Faço faculdade, né? De engenharia da NASA Que legal Ah, também gostei de você Você não queria namorar comigo, não? Ah, eu queria, mas eu tenho uma pergunta Você diz a main naquelas imagens do Facebook? Não, não queria isso Não diz nem a main, não Você é sobrevendo? Eu não quero Faz o a main? Não quero Acho que se tivesse um ranking Das coisas mais chatas do Facebook Seriam Política e a main Ô bando de coisa chata Meu Deus do céu Política é outra coisa chata Mas não é o tema desse vídeo É o digitar a main Aí só faltava essa mesmo Você chegar na hora da urna lá Tem que digitar todos aqueles dígitos Daqueles candidatos E no final Digite a main Ah, então é isso galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Clica no like Vamos bater recorde de like O último recorde de like é 20 Então vamos fazer 21, 25, 30 Quem sabe um dia a mil Compartilha o vídeo Aí manda pro seu amigo chato pra caramba Que fica mandando você É, digita a main, digita a main Manda lá pra ele Fala assim Mano, você é chato pra caramba, velho Para com isso E é isso Valeu É nóis Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau